Olá, boa tarde pra você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias desta segunda-feira, 20 de agosto. E a gente começa com informações sobre o trânsito e o clima aqui na capital federal. Você vê agora imagens ao vivo de Brasília. Neste momento faz 26 graus, céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar está em 40%. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira. Agora há pouco, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Tchegon, falou sobre a ida de técnicos de uma equipe interministerial para Roraima. A decisão da ida desse grupo e o envio de mais militares para o Estado foram tomadas pelo governo federal após o registro de conflitos entre brasileiros e venezuelanos na região de Pacaraima. Nós temos medidas na área social que podem ajudar. O refinamento das questões, por exemplo, de saúde, de vacinação, eventual ampliação de abrigos, aceleração da construção de outros abrigos, o estabelecimento de comunicações mais confiáveis e mais efetivas, porque lá tem um problema de internet. Internet, todo o sistema jurídico, judicial, por exemplo, está apoiado em cima de internet. O controle que a Polícia Federal faz das fronteiras, a comunicação. Então, isso precisa chegar na ponta da linha e chegará para que a gente possa fazer. Principalmente, duas coisas têm que ser entendidas. O governo está tomando todas as medidas para que aceleremos o processo de interiorização, ou seja, o processo de transferência daqueles venezuelanos que quiserem para outros Estados da União, e todas as medidas visam assegurar a segurança e o bem-estar da população de Roraima. Obviamente, dando o tratamento digno que merece qualquer imigrante ou refugiado, de acordo com a Lei de Imigração Brasileira. E os conflitos entre brasileiros e imigrantes venezuelanos em Roraima foram tema de uma reunião neste fim de semana entre o presidente Michel Temer e ministros. O presidente Michel Temer convocou reunião de emergência no Palácio da Alvorada neste domingo para avaliar a situação em Pacaraima, município de Roraima, e que faz fronteira com a Venezuela. No final de semana, foram registrados atos de violência e destruição a acampamentos de imigrantes venezuelanos em Roraima, que teriam sido uma resposta a um assalto envolvendo um comerciante local. Para cessar os conflitos e aumentar a segurança na região, o Ministério da Segurança Pública anunciou o envio de efetivo extra de 60 homens da Força Nacional para a cidade, onde as equipes já desenvolvem operações de apoio à Polícia Federal. Outra medida será o envio de 36 voluntários da área de saúde para atendimento aos imigrantes e também a determinação de construir um abrigo de transição em Roraima, entre Boa Vista e Pacaraima, para atender os venezuelanos que esperam ser transferidos para outros estados. Desde o começo da crise migratória, autoridades federais e o próprio presidente Michel Temer têm visitado o estado de Roraima. O governo federal também adotou medidas que somam mais de 200 milhões de reais, como o ordenamento da fronteira, construção de 10 abrigos temporários, além do processo de interiorização, ou seja, a transferência dos imigrantes venezuelanos para outros estados brasileiros. Participaram da reunião com o presidente Temer os ministros da Segurança Pública, Raul Jogman, da Defesa, General Joaquim Silva Eluna, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoia, da Educação, Rosiele Soares, de Minas e Energia, Moreira Franco, e o secretário-geral das Relações Exteriores, Marcos Galvão. De Brasília, Pablo Mundim. Começa hoje o prazo para inscrições das bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 100 mil bolsas disponíveis para o segundo semestre de 2018, sendo que mais de 18 mil delas são integrais. Os alunos que estão matriculados nas instituições de educação superior precisam fazer o registro até 28 de setembro. Já para os estudantes não matriculados, o prazo de inscrição vai até 24 de agosto. Mais informações no site que aparece aí na tela. E sábado foi o dia D de vacinação infantil contra o sarampo e a poliomielite. O repórter Ney Pereira acompanhou. Em todo o Brasil, mais de 36 mil postos de saúde ficaram abertos neste sábado, no dia da mobilização nacional da campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. A campanha vai até o dia 31 de agosto. Devem ser vacinadas todas as crianças com idade de 1 a menos de 5 anos, mesmo que já tenham tomado doses da imunização antes. O choro é quase inevitável. Mas os pais sabem que é por uma boa causa. A Laís Helena, de 3 anos, ficou desconfiada assim que chegou ao posto de saúde da Ceilândia, onde ocorreu a abertura do dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo no Distrito Federal. É uma boa causa, né? É muito importante fazer a vacinação, né? Não podemos deixar de vacinar nossos filhos, né? Mas tem quem não chore na hora de receber uma agulhada. É o caso do Arthur, também de 3 anos, para alívio da mãe, que faz questão de dar o reforço vacinal no filho. Eu acho importante atualizar as vacinas para não correr o risco de ter as doenças, né? Esses momentos de campanha de vacinação servem para ampliar ainda mais a cobertura e fazer com que mais crianças sejam vacinadas nesse período. São mais de 11 milhões de crianças nessa faixa de idade e o Ministério da Saúde gostaria de imunizar todas. Elas receberam uma gotinha que protege contra a poliomielite, doença conhecida também como paralisia infantil, e uma dose injetável da vacina que evita o sarampo, rubéola e cachumba. São vacinas muito seguras, né? São vacinas que são muito testadas. E o máximo que pode acontecer é para a vacina do sarampo de ficar uma vermelhidão local. Mas mais do que isso, não tem nenhum tipo de reação diversa. Com a campanha, o Ministério da Saúde espera diminuir a possibilidade do retorno da polio e sarampo, que são doenças já erradicadas no Brasil. E quem ainda não vacinou as crianças, fica a recomendação da Maria Aparecida, que levou o filho Miguel ao posto de saúde. É muito importante vacinar o seu bebê, a sua criança. Então, vocês mães, trazem as suas crianças para vacinar. A campanha segue até 31 de agosto. Crianças de 1 a 5 anos devem ser vacinadas, mesmo que estejam com a carteirinha em dia. A exportação de carne bovina cresceu mais de 11% em 2018, chegando a 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Segundo os números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram vendidas cerca de 844 mil toneladas de carne bovina entre os meses de janeiro e julho deste ano. Os países que mais compraram o produto brasileiro foram, respectivamente, Hong Kong, China e Alemanha. Com 217 milhões de cabeças de gado bovino e de búfalos, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.